Um oásis perdido no meio de uma das regiões mais urbanizadas de Goiânia. Um parreiral carregado. Uvas maduras, prontas para serem colhidas. Os pés foram plantados pela dona Sinhar há 20 anos. A matriarca da família morreu um ano depois e não comeu uma única uva sequer daqui. Por isso, o espaço ganhou esse nome. Recanto da Sinhar. Isso aqui realmente dá muito orgulho para a gente, que isso é fruto de um desejo da minha mãe, né? E essa data, especialmente essa uva que representa o nascimento de Cristo, essa data agora, as uvas trazem essa simbologia de união, de amor. São duas colheitas por ano, uma em julho e outra agora, em dezembro. Quando os cachos ficam assim, bem maduros, é hora da família se reunir mais uma vez. E a gente foi convidado para participar de um momento muito importante. Olha só, a família toda reunida, filhos, sobrinhos, enfim, irmãos, nesse momento que é a colheita da uva. Hoje é o primeiro dia em que as uvas, os cachos, vão ser colhidos. Isso, a partir de agora então, daqui a pouco, os cachos vão começar a sair daqui. Exatamente. E você é nosso convidado para inaugurar o primeiro corte da uva desse ano. Por favor, faça as vezes. Caramba, que honra. Vamos lá. Segura o microfone que eu seguro o corte. Segura o microfone, sim. Tem algum segredo ou não? Não, não, não. Pode cortar do jeito que você achar mais bonita. Vamos lá. Isso aqui está bonito, né? Está bonito, está bonito. Olha só. Exatamente. Olha que cacho bonito. Vamos ver se está docinho? Vamos, experimenta. É muito boa. É tanta uva que, em minutos, os baldinhos ficam assim, bem cheios. Vem gente de todos os cantos do Brasil colaborar nesse momento tão especial. Eu vim de lá da Bahia, estudo na verdade em São Paulo e segunda vez que eu venho aqui aproveitar o Natal com a família da minha noiva e participar dessa festa, dessa reunião que eles fazem todo ano em volta dessa parreira maravilhosa. Eu moro em Florianópolis, mas a parreira é pauta familiar aqui, né? São três tipos diferentes de uva. Tudo orgânico, nada de aditivo químico. Mas o segredo para uvas tão saborosas e fartas é um só. Esse amor que a gente tem entre a família mesmo, eu acho que traz a doça também, além da qualidade da uva, né? As frutas fazem parte da ceia de Natal da família e também são doadas para creches, escolas e igrejas. E mesmo estando em uma das áreas mais caras e cobiçadas de Goiânia, ninguém pensa em desfazer do parreiral. Existe todo um romantismo, porque acabou que os filhos ficaram com isso daqui e nenhum tem a mínima coragem de pensar em fazer qualquer tipo de investimento imobiliário. E eu vou dizer para você, mas em função da parreira mesmo. E se depender da nova geração, a tradição está garantida. A minha avó sonhava em ter uma parreira. Eu não conheci minha avó, mas ela sonhava em ter uma parreira. Aí ela teve e eu quero levar essa tradição adiante.